Hoje o Rodrigo Janot disse que diante das fartas provas de corrupção coletadas pelo Ministério Público, só resta aos investigados tentar desacreditar os investigadores. Vamos ouvi-lo. Solta lá, Brasal. Em toda a nossa história, tantas investigações abertas, tantos agentes públicos e privados, investigados, processados e presos. As instituições estão funcionando. As reações também têm sido proporcionais. Como não há escusas pelos fatos descobertos e que vieram à luz, tantos são os fatos e tão escancaradamente comprovados que a estratégia de defesa não pode ser outra se não tentar desconstituir, desacreditar a figura das pessoas encarregadas do combate à corrupção. De novo, Janot se coloca aí na mesma cesta, no mesmo pacote dos outros investigadores da Lava Jato, dos outros procuradores da Lava Jato e mesmo no nível aí do juiz Sérgio Moro e de outros juízes. Não tem outros. Nesse caso, quando a gente fala das dúvidas em relação à Procuradoria-Geral da República, as dúvidas envolvem o Rodrigo Janot e envolvem o Marcelo Miller, que foi ex-procurador. Então não tem outros. Um e dois. Tem nome, sobrenome. Ah, a indicação. E a piada pronta é que o Janot participou do lançamento da campanha Todos Juntos contra a Corrupção, lá no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, fazendo esse discurso todo, quando o ex-braço direito dele é alvo de investigação, quando houve, inclusive, o pedido de prisão do ex-braço direito, feito pelo próprio Janot. Bom, mas eu expliquei já para você quais seriam as implicações que sobrariam para o Janot e até para o Fachin, caso o Marcelo Miller fosse preso. Marcelo Miller vai abrir a boca. Ele não vai deixar o lombo dele puro e simplesmente ali aberto para levar a chibatada sozinho. Ele vai abrir a boca. E aí, é claro que o Janot faz esse discurso aí de arauto da moralidade, mas a mim não convence nem nunca convenceu.